Dança no meio da neblina Dança no meio da neblina Desce, desce, capuceta Dança no meio da neblina Dança no meio da neblina Cateca prostituta Cateca prostituta S.S. Capucita As capelas, as capelas, puxa a tropa DJ, puxa a tropa DJ As capelas, puxa a tropa DJ, puxa a tropa DJ, puxa a tropa DJ, puxa a uniforme As capelas, puxa a tropa DJ Legenda Adriana Zanotto